Um tremendo sucesso, é o quadro do instrumentista, é o Nelson Barbosa, oi Nelson, tá bom? Boa tarde, tudo bem. Ô Nelson, você já toca na noite, você se apresenta em alguma banda, em alguma orquestra? Isso, eu toco, faço shows, apresentações e mexo com esse instrumento que é um pouco esquecido e dá, assim, eu vim mostrar que tem muita coisa que dá pra fazer com essa flautinha doce. E você faz show sozinho? Não, eu faço acompanhado de um regional. Um regional? Isso. E há quanto tempo você toca flauta? Já tem desde os 9 anos. Desde os 9 anos de idade? É muito difícil, porque as pessoas pensam que por ser um instrumento até pequeno, ou até, assim, mais ou menos fácil de ser tocado, pensam que é fácil, mas não é não, é difícil também, não é? Não, pra gente adquirir uma técnica, assim, como qualquer instrumento, mas, assim, o que a gente deve fazer é não parar. Que eu nunca, eu não parei, assim, desde que eu iniciei aos 9 anos, eu venho aperfeiçoando, nunca deixei de, nunca esqueci o instrumento. Que bom. Né? Olha, muito obrigado pela sua presença aqui, você que é um profissional, um instrumentista, e que música você vai tocar pra gente? É Apanhei de Cavaquinho. É isso aí, Apanhei de Cavaquinho. Vamos lá, Nelson Barbosa. Aplausos 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 Tem que ser feita pelas pessoas que entendam de flauta A apresentação do Nelson Barbosa E principalmente do Leão Lobo Que falou que o rapaz esperava mais do rapaz Não, o rapaz é excelente Sem sombra de dúvidas Esse instrumento é de recurso parco Não tem recurso nesse instrumento Ele consegue tirar semitono nesse instrumento Que é dificílimo Ainda mais se tratando de uma música nesse movimento Bem feito para você Que sempre quis tocar a flauta doce Desde o garotinho e não aprendeu